Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E como falado pra vocês nos outros vídeos aqui do canal, eu falei que eu ia trazer agora uma gameplay. A gente já postou um vídeo mostrando as habilidades dela, todas as habilidades. A gente também já fez um vídeo mostrando que ela tinha sido anunciada. Então se você não viu esses vídeos, eu vou deixar um card aqui em cima e dessa vez a gente vai focar aqui na gameplay. Relembrando as habilidades dela, a arma dela é o Mangual, onde ela consegue jogar ele. Olha só, ela consegue dar esse dano em área com ele. Ela também pode lançar ele pegando um cara um pouco mais longe. Ela também tem armadura pros aliados, ela pode dar armadura a cada 5 segundos. Deixa eu só ver se vai terminar a armadura. Ela vai terminando ó, ela vai terminando, ela diminui né. Então posso dar armadura. Ela também tem um mini escudo, não protege tantas pessoas, talvez uma, duas atrás. É muito curto, não é um Reinhardt da vida. E ela também dá um dash e esse dash se pega no inimigo, dá um stun. Outra coisa muito legal galera, é que quando ela dá dano... Opa, deixa eu curar o cara aqui. Quando ela dá dano, ela cura os aliados que estão perto. Então enquanto eu tô dando dano aqui ó, tá dando dano no... Tá dando cura pros meus aliados. Mano, que bizarro que esse... A arma dela é bizarra véi. Deixa eu correr daqui. Ai meu Deus, me curem. Please. Nossa. Tá, o shield dela não protege contra ela mesma, se estiver jogando contra. Porque o dano dela é em área e parece que pega meio dos lados. Vamos voltar lá. Bom, essa aqui é a primeira gameplay que eu tô fazendo com ela. Tipo, é minha primeira impressão mesmo. Mesmo, tipo, eu não testei antes. Porque o PTR tá meio que com um problema. A galera não tá conseguindo encontrar jogo direito. Então essa aqui é a primeira gameplay com a Brigitte. Lembrando que a gente vai fazer uma live também, tá? Ai meu Deus, tem uma Pharah aqui, véi. Nossa! Nossa, counter de Pharah confirmado. Cês viram isso? Muito forte, véi. Não pega tão longe assim. Ah, vou meter um porrado nesses caras, véi. Não, a Pharah ultou, beleza. Assim, o que dá pra perceber já de cara é que ela é um herói bem híbrido. É bem híbrido. Ela tem uma função maior de suporte pela cura, pelo stun. Mas ela também... Dá pra perceber que ela tem uma funçãozinha de tanque, mas não é a principal. Até ouvi o developer update do Jeff Kaplan. E ele falou pra galera não se empolgar tanto. Porque a função dela mesmo é suporte, tá? Esse stun é... Ó, o stun não pega... Gente, me cura, please. Tá, o escudo dela dura 600 de vida. Eu tô meio perdido, confesso. Confesso que eu tô meio perdido. Nossa, pega bem longe, hein. Cês viram? Cês viram como pega longe? Bizarro. Que herói louco, véi. Que herói louco, véi. Por enquanto... A minha primeira impressão é que eu não tô entendendo nada do que eu tô fazendo. Nem tô entendendo. Tô apertando todos os botões aqui. Não sei os combos. Eu tenho que usar mais, eu acho, que o combo do shield. Eu tenho que usar o shield e ir pra cima. Aí, ó. Dei o stun na sombra. Acho que é assim que joga, hein. Acho que é assim que a gente consegue matar mais. Ah, joga pra trás também essa habilidade. Posso dar um dash pra tentar ir atrás do cara. Deixa eu dar um escudo pro amigo. Não, não deu pra dar pro amigo. Vou dar pro outro aqui. A gente tem um gerador da simetra também. Galera, com o tempo a gente vai pegando o jeito, tá? Essa aqui é a primeira gameplay. Então eu não vou fazer muita coisa com ela, tá? Armadura pro cara. Nossa, os caras deram ult. Aumenta também a durabilidade do ult. Ai, corre, 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 corre. Beleza, corri. Alguém me cura. Vou pegar a cura que tem aqui dentro. Ai, tá hackeado pela sombra, véi. A fara ali em cima. Vou voltar aqui pro ponto. Ó, tem uma sombra na lateral. Ela pulou. Nossa, eu joguei ela pra trás. GG. Não esperava essa. Não esperava, mano. É tão divertido as primeiras gameplays com novos heróis porque a gente não entende nada do que a gente tá fazendo. É engraçado. Bate nela, bate nela, bate nela. Matei. Boa. Tô pegando jeito, tô pegando jeito. Tô pegando jeito. Beleza, mais um foi. Já, já não tô mais sem medalha. Já tô bronze. Acertei a sombra. Pega ela, pega ela. Voltou. Beleza. Tem uma fara aqui atrás. Que chata, véi. Ao invés de jogar com o novo personagem, os caras tão jogando com outros heróis, véi. Depois eu vou ver se eu consigo buscar uma partida nas lives pra jogar com heróis normais, né? Porque aqui a gente tá jogando com vários personagens, tipo, várias Brigitte's e acaba que a gente não consegue ter um parâmetro tão preciso de composição, né? Porque o Jeff Kaplan tinha comentado que ela seria um meta change. Que seria um herói que entraria em qualquer composição, que funcionaria em qualquer ocasião. E a gente tem que ver se isso é verdade, né? Tô quase de útil. Ela não tem melee? Ela não tem melee, galera. Acabei de perceber aqui que ela não tem melee. Nossa, não pegou nela? Não tá aqui dentro. Ó, ela não tem. Tô tentando dar melee, não tem. É que nem um high heart mesmo. Não tem. Infelizmente. Como é que tá o time deles? Eles têm duas Brigitte, tem uma Tracer. Ó, vou dar o stun. Não, não deu o stun. Shield nele. Futei. Dá-lhe. Boa. Tô hackeado, não consigo usar o shield. Beleza, mas pegamos ela de qualquer jeito. Shield no amiguinho. Eu achei que essa arma não ia tão longe, mas tá indo muito longe. Eu peguei a Pharah aquela hora muito em cima, mano. Muito em cima. Olha só. E a armadura dela acumula nesse modo sem limite. Tá todo mundo dando a armadura pra ela. Olha só o tanto de vida que ela ficou. E eu acho que a armadura fica. Não sei se ela começa a descer depois de um tempo. Parece que fica permanente. Olha só minha vida. 500 de vida. Bizarro. É muita vida, velho. Shield, boa. Stun. Nice. Nice, 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 nice. Tô gostando, galera. Tô gostando. Eu sou main support, né? Pra quem não sabe. Eu jogo bastante Diana. Costumo também jogar. Ih, deu ruim, hein? Deu ruim, hein? Stun nele. Foi. Mais um. Boa. Pra quem não sabe, né? Eu sou main support. Eu tenho o Golden Gandiana. Um dos meus melhores personagens que eu jogo. Ultimamente eu tô jogando bastante de Moira. Nas rankings da vida. Só Moira. Basicamente. Vou dar o Stun nele. Quando o cara tá de Shield também pega, viu? Achei que não pegava, mas pega. Vou dar uma recuada. Dá uma recuada. Boa. Valeu pelo Shield. E vocês, galera? Vocês já testaram ela? Vocês gostaram? Minha primeira partida. Tô gostando até agora. No começo tava meio perdido. Mas já comecei a entender mais aqui o personagem, velho. Não vai correr. Não vai correr. Eu otei. Não vai correr. Boa. Dá Shield em mim. Dá Shield em mim. Nossa, ela mata até Reaper, velho. Olha só. Pega ele, pega ele, pega ele. Não vai fugir, cara. Ou vai. Não, não vai, não. Ela mata até Reaper, velho. E eu tenho que voltar pro ponto. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, velho. O que eu tô fazendo aqui? Nossa, eu tava... Eu tava na base deles, cara. Provavelmente a gente vai perder o jogo. Ah, não. O time tá lá defendendo. Tá de boa. Nossa, galera. Tô gostando bastante dela. Acho que vai ser mais um dos heróis que eu vou utilizar muito. O único suporte mesmo que eu não uso é a Symmetra. Zenyatta também eu raramente uso. Mas agora esse aqui acho que vai ser um dos meus principais. Brigitte. Também eu vou utilizar muito Ana e Moira. Brigitte, Moira e Ana. São os três personagens que eu mais vou usar. Não stunou? Estranho, hein? Reaper, Reaper, Reaper. Foco Reaper, gente. Stunei ele. Stunei ele. GG. Ah, o Ido me matou. Tranquilo. Deixa eu ver aqui as estatísticas. Ela ganha assistência defensiva, armadura concedida, defensiva e dano bloqueado. Ok. Legal, galera. Tô gostando. Tô gostando. E vocês? Quem já testou, comenta aí. Vamos debater junto o que que tá de legal nela, o que que tá de ruim. Eu vi uma galera... Ah, não. Deixa eu morrer. Eu vi uma galera comentando que tava ruim a cura que ela dá quando ela dá o dano. Tá muito baixo. Mas eu não sei, né? Não sei se tá mesmo. Não sei mesmo. Matar safara, mano. Matar safara. Tem que matar safara. Tem que matar safara. Faltou 30 segundos. Vai, Widow. Tenta quebrar nosso escudo. Vai. Vem cá. Vem cá, safara. Vem. Help, team. Team. Tava sem cura. A gente tá sem healer, né? Quer dizer, tem um healer que é a Brigitte, né? Mas eu digo um healer que a gente conhece. Acho que a gente vai perder no finalzinho, hein? É, perdemos no finalzinho. Bom, mas tá aí, galera. Primeira gameplay com ela. Minhas primeiras impressões é que eu gostei bastante. Gostei bastante do personagem. Ele faz muito bem o papel dele. Ela é meio híbrida, né? Então, ficou bem interessante a gameplay. Se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever. E a gente se vê no próximo vídeo sobre a Brigitte ou também sobre Overwatch. Beleza? Tô indo nessa então. Valeu. Fui. Fui.